No início da reunião, o diplomata Rodrigo Baena Soares, indicado para embaixador de Moçambique, Suazilândia e Madagascar, fez uma exposição sobre as relações dos países com o Brasil. Começo pela área de cooperação. O Moçambique é o maior beneficiário da cooperação brasileira com recursos da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty. O Moçambique cobre áreas bastante diversificadas, como saúde, educação, formação profissional, sistema previdenciário, desenvolvimento agrário, entre outros. São exemplos dessa cooperação de caráter bilateral. Eu queria mencionar dois projetos importantíssimos que desenvolvemos com o governo de Moçambique, que são a Universidade Aberta em Moçambique e também a Fábrica de Medicamentos Antirretrovirais. Em seguida, o indicado para a representação permanente do Brasil junto à OEA, José Luiz Costa, ressaltou a importância do Brasil no órgão. O Brasil, eu considero, é o único país capaz de transitar com facilidade por todos os diferentes grupos dentro da organização. Os senadores levantaram os principais desafios que os diplomatas, caso tenham as nomeações aprovadas, devem enfrentar. Há um reconhecimento de uma certa fragilidade institucional em Moçambique. A minha excelência tem um desafio pela frente, que é lubrificar as relações no Brasil com Moçambique, que já são robustas, mas que podem ser muito mais. A lei da amnistia tem uma dificuldade, inclusive, de atender a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe claramente uma condenação, uma recomendação que o Brasil investigue os crimes praticados pela ditadura. O Brasil, que homologa todas as decisões da Corte, é obrigado a seguir essas decisões, a cumprir as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou não?